Até mesmo com as articulações e as necessidades do partido nacionalmente. É claro que o partido se colocou de maneira inconformada num primeiro momento, porque nós fizemos um mandato com muita lealdade aos interesses da Bahia. É natural que alguém que está num mandato possa desejar repetir o seu mandato. É assim sempre, a política tem essa... É tão natural isso que já foi até lei. Antigamente, quem tinha mandato entrava na convenção já com o seu lugar assegurado e ela renunciava àquela posição, se assim desejasse. Então, é claro que isso era o natural, principalmente pelo fato de, além de toda a lealdade aos compromissos que assumir com a Bahia, com o Brasil e a nossa luta em defesa dos ideais democráticos que temos, há um componente essencial na política hoje, que é a política moderna, que é a inclusão da mulher na sua participação política. Esse componente, às vezes, a política fica desatenta. Mas é o que há de novo no mundo. O que há de novo no mundo é a incorporação das mulheres e, no nosso caso, que temos uma maioria da população negra fora do espaço de poder, também do negro. Então, o moderno no Brasil é ter mulheres e a população negra participando da política, obtendo espaço político e com ideias modernas, porque, além de tudo, é preciso buscar uma representação para garantir os ideais democráticos. E houve realmente o convite do Jutaí Magalhães para que a senhora participasse da chapa, junto com ele, junto com José Ronaldo? Você já participaram de palanques juntos, aliás, não apenas em uma eleição, algumas eleições. É claro, o Jutaí foi o candidato do PT em 94, se não me engano. Em 94, foi o candidato de toda a frente política que nós fazíamos naquele momento no enfrentamento do carlismo em nosso Estado. Ou seja, não seria uma união absurda. Não, mas, nesse caso, seria uma união inconveniente, absurda, porque nós tomamos caminhos políticos e ideológicos diferentes. É claro que eu agradeci a Jutaí, com quem pessoalmente me relaciono, sem problemas, e isso foi feito publicamente. Nós não temos... Ele fez publicamente um convite e eu respondi e agradeci publicamente. A política não pode ser um espaço sem diálogo. Ele deve ser um espaço, no entanto, onde o diálogo é aberto, é transparente. A opinião pública acompanha. E eu, o PSB, fez questão de, recentemente, quando foi anunciado a outra candidatura pelo governador Rui Costa, de, em sua nota oficial, agradecer a todos aqueles que se manifestaram, tanto no campo, digamos assim, dos nossos adversários, quanto no campo dos aliados, sindicatos, os professores universitários. Eu tive o apoio público, explícito, do reitor da Universidade Federal da Bahia, de outras personalidades, da política, da cultura do nosso Estado, e tive de outros partidos. O PSOL se manifestou publicamente. Ontem eu falei com o presidente do PSOL, o presidente nacional, que me procurou para prestar sua solidariedade. Então, isso é uma demonstração do reconhecimento do nosso mandato, que nos deixa felizes e que, objetivamente, nós nos podemos agradecer e devemos agradecer, sem deixar nenhuma dúvida de que temos campos políticos e ideológicos diferentes. Uma pergunta aqui que algumas pessoas se fazem, algumas pessoas fizeram essa pergunta. Estamos com a senadora Lidice da Mata. Agradecendo a todos que estão nos assistindo aqui pelo facebook.com.br. Eu quero agradecer, inclusive, as perguntas aqui. Pablo Almada diz, Lidice é a senadora da Bahia, meu xará, Pablo. Rafael Dantas, Carmela Talento diz, vida que segue, senadora, vamos adiante. Agradecendo também a participação de Olívia Soares, sempre ligada aqui com as boas informações do Aratu Online. Senadora Lidice da Mata, que foi preterida na chapa majoritária do governador Rui Costa, em função da indicação do Ângelo Coronel, presidente da Assembleia. Então, a chapa está com Jax Wagner, que seria, desde o começo, o favorito para ter essa vaga, Ângelo Coronel, Rui Costa e João Leão. Não tem mulher nessa chapa. Pessoas, militantes, inclusive de outros partidos que não o PSB, reclamaram, rechaçaram, falaram em machismo. Lidice da Mata, que é muito experiente na militância política e também na militância do feminismo, concorda com essas críticas? Olha, eu acho que não é uma coisa consciente. Há um machismo institucional na sociedade. Eu, nesse período, convivi com toda a base aí, muita gente preocupada, me procurava para falar. E o machismo vai aparecendo de forma, até entre aqueles que pensam que estão fazendo uma delicadeza, porque é cultural, é cultural. Me lembro, quando eu era prefeita, que sempre vinha um período do Dia das Mães, vinham jornalistas, mulheres, amigas até, e me diziam a pergunta clássica. Como é ser prefeita e ser mulher? E ser mãe? Aí eu dizia, quando você perguntar, no Dia dos Pais, como é ser governador e ser pai, ao governador eu lhe respondo. Aí elas riam, diziam, por quê? Ainda brincavam e diziam, olha, eu sou separada do meu marido, mas meu filho, mas eu não sou viúva. Meu filho tem pai, tem pai que divide comigo as responsabilidades. E eu fui percebendo que esse debate trouxe à turma coisas inacreditáveis. Tinha gente que, assim, de forma muito delicada, me dizia, olha, é melhor para você, você sai de lá e fica aqui, mais perto dos seus netos, que você curte tanto. Aí eu ficava, assim, impactada, porque eu nunca vi perguntarem a outros homens se eles não poderiam estar aqui. Eu não sou a política mais velha. No Senado estou, inclusive, na média, entre as mais jovens dos senadores. E entre os deputados federais, que é outro ambiente, também não estou entre os mais velhos. Estou numa média ali de que tem um pouco mais do que eu, um pouco menos do que eu. Então, eu não vejo ninguém convidar os deputados federais da minha idade, os senadores da minha idade. Para ficar com os netinhos. Para ficarem com os netos. Até porque eu fico com os meus no tempo que posso. E aí, respondi brincando para um, olha, eu cuidei tão bem do meu filho, que ele é um ótimo pai. E pode cuidar dos filhos dele. Eu é que preciso do cuidado deles atualmente. Do carinho, do afeto, da convivência. Senadora. Então, eu acho que o machismo, ele vem assim. Ele vai penetrando. As pessoas não percebem. Elas dizem, como alguém me disse, mas e agora? Você vai querer que toda chapa que tenha dois senadores tenha uma mulher? É, gente. É preciso entender que é. Por que tem que ter quatro homens? Por que tem que ter três homens sempre? Nós já chegamos a ter aqui na Bahia uma chapa de mulheres, em que eu encabecei. Lide, Salete e Bet. Lide, Salete e Bet. Três mulheres. Gostava muito daquele dingo. É, aquele dingo é uma obra-prima de Carlos Pita. Então, é a diferença. E, nesse momento, essa diferença tem que ser preservada. Nós votamos no Senado Federal um projeto de um senador de lá do Acre, do PT, que dizia justamente isso. Que toda vez que o Senado tiver que eleger dois terços, que seja garantida a vaga das mulheres, então, é natural e, ainda que não fosse, como mulher que tem incorporado essa bandeira na Bahia, eu não tenho por que baixar essa bandeira. Então, eu digo e repito em todo canto, nenhuma mulher a menos na política. Nenhuma mulher a menos na política do Brasil e nenhuma mulher a menos na política da Bahia. Essa é a Lide Cidamata, senadora, cumprindo o mandato dela até dezembro, até o final de dezembro e cumprindo, representando bem a Bahia. Gosto muito das propostas da senadora, sigo nas redes sociais, ela é muito ativa nas redes sociais. Eu acho até que tem uma assessoria de comunicação bastante movimentada, uma assessoria de comunicação que só precisa agora fazer um exercício físico, mas está muito bem a assessoria de comunicação. O Bira Barreto, eu vou privilegiar aqui muito os comentários seus, as perguntas de vocês. Bira Barreto diz o seguinte, minha senadora, é o que o Bira Barreto fala, candidatura avulsa, a vitória é certa. Não passa pela cabeça do PSB ter essa candidatura avulsa? Completando, candidatura avulsa não costuma ter sucesso. Geralmente a história do Senado ligado muito diretamente à chapa majoritária ali, à chapa do governador. É que é uma experiência, seria, Bira, uma experiência nova, claro, salutar, o partido discute isso. Eu nunca tinha colocado isso, mas outros companheiros colocaram. E como disse aqui o nosso querido... Matheus. Matheus, como ela é uma experiência nova, o Senado, ele se vincula a uma chapa majoritária. Ele é um voto majoritário. Por isso, ele é muito vinculado à chapa de governo do Estado. As pessoas não percebem muito isso. Porque nós representamos o Estado. E, para vocês terem uma ideia, às vezes, essa composição fica tão complicada que, se você for olhar agora no Senado Federal, a maioria dos senadores que estão eleitos são contra os seus governadores. Porque já mudou a composição do Senado. Muitos são eles próprios candidatos ao governo. Talvez Rui Costa seja o único governador que tem uma base de três senadores absolutamente leais ao mandato do governo do Estado. Em alguns países, até o Senado não é nem votado. No Brasil, no período da ditadura militar, tinha sempre um terço que era indicado pelo governador. Mas, com a democracia, de maneira salutar, o Brasil decidiu que os três senadores devem ser eleitos. E esse peso de ser uma representação do Estado leva, geralmente, a uma disputa majoritária muito grande. Eu não digo que não seria eleita, ou ainda que não fosse eleita, que seria uma experiência negativa. Mas, acho que nós temos que analisar, porque está em pauta não apenas a minha eleição ou não eleição, mas também o crescimento do partido como um todo. Para eu ser candidato à VUSA é necessário que o meu partido tenha um conjunto de candidaturas para deputado federal e deputado estadual que garanta a reeleição daqueles que hoje são candidatos. Então, a ideia não está descartada, né? Dá para entender isso pela resposta. Não está descartada, mas também não está, digamos assim... Sacramentada. Não está sacramentada, de jeito nenhum. É muito mais uma conta matemática aí, né? É preciso analisar, porque eu sou presidente do partido, eu nunca fiz política sozinha, sempre fiz política para o partido, com o partido. E entendo que eu não posso ter uma decisão que apenas me beneficie, mas que ela seja capaz de garantir a reeleição dos deputados estaduais e dos deputados federais do partido, já que nós temos pelo menos cinco candidatos e pelo menos dois que hoje têm mandato. Um que tem mandato de estadual e vai disputar federal e outro que tem mandato de federal. A senadora Lidice da Mata, ela vai responder daqui a pouco se vai ser candidata de deputada federal ou se vai seguir outro rumo nessa campanha. O histórico da senhora na política, desde a militância estudantil até chegar à senadora, sempre foi de valorização do contraditório, da discussão, do debate, mesmo que sejam antagonistas às vezes desleais. Eu percebo que a senhora sempre valoriza a conversa oposta, o ponto de vista de outro ângulo. Hoje o Senado Nacional, os representantes da Bahia, estão alinhados no mesmo padrão ideológico. São eles, Otto Alencar, do PSD, o principal líder do PSD, Lidice da Mata, do PSB e Walter Pinheiro, que está licenciado, representado por Roberto Muniz. Todos do mesmo espectro ideológico. Isso tem coisas positivas? Pois não. Eu não diria do mesmo espectro ideológico, eu diria do mesmo espectro político. Político, perfeito. Ideologicamente, nós somos diferentes. É verdade, é verdade. Nós estamos no mesmo, na mesma aliança política. Até porque Otto Alencar tem uma posição mais de centro e Roberto Muniz também tem algumas divergências. Mas o fato de não ter a oposição sistemática, isso tem pontos positivos, mas tem pontos negativos. A senhora identifica pontos negativos no caso de o governador Rui Costa conseguir fazer todo mundo aí ter os três senadores a partir de agora? Olha, eu acho que o ponto que poderá ser negativo será se nós deixarmos de termos a capacidade de autocriticarmos. Se um governo perde a capacidade de se enxergar e enxergar seus erros, aí fica ruim. É por isso que nós defendemos a democracia, para que essa contradição faça com que os governos se aperfeiçoem. Eu acho muito ruim um governo que não tenha oposição. Um governo que não tenha oposição é um governo que pode errar mais do que acertar. O governo que tem oposição, presente na Assembleia Legislativa, presente nos parlamentos municipais ou na Câmara dos Deputados, é um governo que pode e que deve analisar os seus atos. Nos países em que os partidos são mais organizados, principalmente no parlamentarismo, a oposição ideológica, política ideológica, ela vai cobrando do governo esta, digamos assim, essa fidelidade ao seu pensamento, aquilo que ele colocou como promessa, mas não apenas a promessa de realizações administrativas, mas o conteúdo político ideológico. Então, por isso, é muito importante ter oposição. O governo sem oposição é ditadura, se não for, leva a ser, vira um governo autoritário. Então, eu defendo isso, acho, no entanto, que no Senado é muito importante que a representação ela possa estar agregada ao governo, porque ela defende ou deve defender os interesses do governo. O que não quer dizer, e eu vejo lá, por exemplo, nós fazemos oposição ao governo municipal, mas nunca deixamos de votar uma só matéria que beneficiasse a cidade do Salvador. Eu, como ex-prefeita da cidade, uma política da cidade, jamais deixaria em qualquer circunstância. E vejo essa mesma fidelidade aos interesses de Salvador nos outros dois senadores. Então, todo o empréstimo para Salvador, nós votamos, votamos inclusive com urgência. O último empréstimo foi o financiamento do Banco Mundial, se não me engano, para as bacias que deságuam no Parque São Bartolomeu e que o prefeito pretende fazer urbanização daquelas áreas. E teve o meu apoio do senador Otto, que estivemos presentes naquela votação. Então, há questões que não dizem respeito à posição política e ideológica, dizem respeito à administração e ao benefício da população. Sobre essas posições, nós temos que ter gente com seriedade suficiente para defender os interesses do Estado. Matheus Carvalho vai perguntar daqui a pouco, mas eu preciso agradecer a companhia de muita gente aqui, Silvana Moreira, Sirlene de Melo, diz hashtag minha senadora, Abraão Silva, Suzana Alice Pereira, líder-se senadora, Adriano Honório Ruiz, a senadora que mais luta pela igualdade social e pelo fortalecimento da Bahia, voz da Bahia de grande influência no Senado, Georgina Campos, Bulga Opala, Fábio Lima, Fabinho, muita gente aqui homenageando a senadora Lítice da Mata, Dudu Lessa. É bom quando está movimentado assim. É, está legal, está bacana aqui, Matheus. Suzana Alice Pereira, muito obrigado a todos. Isso aqui é o Linha de Frente, no facebook.com.br. Senadora Lítice da Mata, prefeita de Salvador, desde a época que a senhora era prefeita, essa capital, essa metrópole tem um grande problema que vocês tentam resolver os administradores de mobilidade. A gente está percebendo atualmente uma reação muito forte à proposta do prefeito de BRT. O que a senhora acha disso? E a senhora que esteve do outro lado sabe que a mobilidade é um dos grandes entraves para a população de Salvador. Olha, o projeto fundamental da mobilidade que finalmente conseguiu ser realizada em Salvador depois de quase 15 anos de início do processo, eu diria até mais, porque eu fui vereadora em 1982, gente, o prefeito era Manuel Castro e nós já discutimos o projeto chamado transporte de massa, que era o projeto do metrô de Salvador. Isso foi se desenvolvendo, projetos diversos sendo apresentados. Onde moderno, de Mário Kertz, que também não saiu do papel. Em momentos diversos e sempre a questão do financiamento era uma questão grave. E finalmente foi viabilizado, iniciou-se com Fernando Henrique. Desculpa, Fernando Henrique. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Em Baçaí, depois paralisou e voltou com o João Henrique e depois ficou preso no Tribunal de Contas da União. E finalmente o esforço, e eu me lembro, porque fui coordenadora da bancada durante dois anos, fizemos o esforço pessoal do presidente Lula para a gente conseguir destravar esse projeto do metrô de Salvador, que se viabilizou posteriormente já no governo da presidente Dilma, com o empenho também pessoal do governador Jacques Wagner, constituindo essa aliança com a prefeitura para que a prefeitura passasse para uma empresa do Estado a administração desse projeto. Enfim, o metrô foi viabilizado, eu acho que é um impacto revolucionário na mobilidade urbana de Salvador e ele precisa de complementos e de segmentos, que ele tem um novo tramo que pretende chegar até, saindo de lá de Pirajá, chegar a Cajazeiras. Tudo bem, o metrô é unanimidade, mas significa que o BRT é ruim? O BRT, dependendo de onde ele seja construído, de que maneira, de qual impacto, ele pode ser ruim. Essa proposta do BRT, agora, este BRT, eu considero que é uma coisa que não acrescenta. Ele é paralelo ao metrô, numa linha paralela, sai da mesma estação aqui, da estação da Lapa, na direção do metrô, e com um impacto ambiental muito grande na cidade. Nós já tivemos um certo impacto ambiental com o metrô. O próprio metrô, é verdade. E, efetivamente, mas, face ao custo-benefício, o benefício do metrô é tão maior que foi possível para a cidade, com a recomposição ambiental que está sendo promovida ao lado do metrô, ter esse impacto. Já o BRT, não. O BRT tem um impacto ambiental que é desnecessário para a cidade, na minha compreensão. O custo-benefício, nesse sentido, seria um custo maior do que o benefício. Então, não é positivo para a cidade. Na minha opinião, o BRT, hoje, não cumpre essa dimensão. Nós precisamos incorporar e modernizar o nosso sistema de mobilidade urbana. Nós vamos às grandes cidades do mundo e tem, principalmente, metrô se juntando com VLT, se juntando com o transporte coletivo normal, os táxis, o táxi em alguns lugares, Uber também em outros. Enfim, há um esforço de você integrar um sistema de transporte. Não houve audiência pública? Não houve discussão? Eu acho que pouca. A população, infelizmente, ainda não tem a tradição de se incorporar mais no debate. Muitas vezes, os debates não conseguem esclarecer as dúvidas da população. E você veja, eu acho que o governo do Estado vai lançar um projeto com impacto muito maior para a cidade também, que é o VLT. Porque isso moderniza a relação de transporte da dimensão que é o BRT. O BRT é um corredor de transporte para o uso do próprio ônibus, um corredor exclusivo. Eu creio que há experiências positivas de corredores de transporte exclusivo, como é o caso de Curitiba, mas que aconteceu há 30 anos atrás, quase. Então, modernamente, se pensa outro tipo de estrutura para uma cidade do tamanho de Salvador. E tem outros problemas que nós temos na cidade, que também são marca da nossa cidade. Aconteceu hoje, por exemplo, novo desabamento de terra em áreas da nossa cidade. E, olhe, este é um programa que eu posso testemunhar, dos anos 80 até então, há uma preocupação tanto dos governos municipais quanto dos governos federal e estaduais em dotar Salvador de um plano de encostas que nos dê uma segurança maior. A cidade não é fácil fazer isso numa cidade com a geografia, com os acidentes geográficos que tem a nossa cidade de Salvador. E o governador Rui Costa, especialmente, tem se dedicado a proteger as encostas da nossa cidade, com participação também do governo municipal. Em outros momentos, já enfrentamos situação mais grave, justamente, quando não tínhamos esse tipo de investimento. E não podemos fazer isso também sem liberação de recursos federais. Eu acho que a mobilidade avançou, também a proteção das encostas avançou em Salvador, mas ainda há muito o que fazer, tanto numa coisa quanto noutra. Muita gente participando, inclusive o ex-secretário da Ciência e da Tecnologia, José Vivaldo Mendonça, do PSB também, não é isso, senadora? É. O Otton Atis, Georgina Campos de Sá, muito obrigado, Georgina. Pablo Almada, de novo. Lucília Duarte, Fábio Lima, Fabinho. Olha aqui, muita gente comentando e também fazendo as perguntas. É importante vocês exercer a cidadania conversando diretamente com as autoridades e pessoas muito abertas, como o Litz da Mata. Ela está falando aqui, entre outras coisas, sobre mobilidade urbana, que é um assunto que vai tomar pauta, possivelmente, no mínimo, nos próximos 10 anos, para a gente resolver essa questão em Salvador. Eu queria voltar a falar de política, porque a Litz da Mata, todo mundo disse que ela perdeu a vaga à reeleição, para o candidato, para o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ângelo Coronel, que tem uma notoriedade estadual relevante, ele é muito conhecido no Estado, mas, nacionalmente, ele não é tão conhecido. O Senado pode vir a perder uma figura emblemática, como o Litz da Mata, para receber um político tradicional, como Ângelo Coronel. Qual a avaliação que a senhora faz? A senhora votaria em Ângelo Coronel? Olha, essa é uma decisão que é uma decisão política partidária, que nós temos que analisar. Mas eu acredito que o governo tem força para eleger os dois senadores. E votaria? Depende, depende do contexto político. Em princípio, o nosso partido definiu o seu apoio ao governador Rui Costa e ao governador Jacques Wagner. Nós não tivemos oportunidade ainda de debater esta questão da segunda vaga do Senado, porque naquele momento se tratava principalmente de discutir e de dar uma resposta à frustração do partido em ter perdido a vaga. A senhora já falou aqui bastante a respeito da importância das mulheres na política. Temos uma candidata que está se mostrando aí, a cada dia, pelo que eu percebo, mais viável, viu Eduardo, mais viável eleitoralmente, que é a candidata Manuela Dávila, do PCdoB. É uma jovem promessa ou já pode ser uma realidade no Senado Nacional? Ah, Manu, já é uma realidade. Ainda que não ganhe a eleição, ela é uma realidade. Foi uma deputada destacada, brilhante, uma menina que muito jovem chegou à deputada federal. É jornalista, também uma jornalista muito ativa. Foi desde o início, abraçou essa comunicação via redes sociais e se transformou em uma campeã das redes sociais no Brasil. Depois voltou para Porto Alegre, foi candidata à prefeita com grande chance, teve uma grande participação na campanha de prefeita e, finalmente, se elegeu deputada estadual. E hoje, justamente, representa essa coisa que eu reafirmo, que é a modernidade. Por que é que Manu está se destacando tanto? Porque é uma menina que apresenta ideias novas, com muito brilhantismo, e ela é mulher. E o fato de ser mulher cria esse diferencial. Marina Silva também é uma mulher que se apresentou com capacidade de unir votos. Creio, no entanto, que Manuela é muito mais moderna do que Marina na política. Ela se apresenta com as bandeiras da participação política da mulher de maneira muito mais afirmativa. É uma jovem, muito jovem, que abraça, portanto, o desafio de ser candidata a presidente da República. Leva sua filhinha de dois anos ainda em algumas viagens, mostrando essa nova relação que as famílias devem ter de participação do homem e da mulher no cuidado com os filhos. Ela, quando pode, quando é possível também para a sua... para a Laura, ela leva a Laura para participar da viagem, para que ela não perca essa relação com sua filha no fazer política. Ninguém pode fazer isso se não tiver um marido, companheiro, que divida, que compreenda e que construa este casal moderno que o Brasil precisa. Ainda falando em sucessão presidencial, a senhora falou muito de gente moderna, gente jovem, arejada e tal, mas sem o candidato Lula nas pesquisas, e cá para nós, eu sei que a senhora vai dizer que ele ainda é o candidato e tal, mas ele não vai ser candidato pela própria lei da ficha limpa, que foi do governo dele. Quem se apresenta hoje na primeira colocação é um candidato diferente de tudo isso que a senhora está falando, que é o Jair Bolsonaro. É fogo de palha isso, essa relação das pessoas com o Bolsonaro, que é uma relação até meio fanática, assim como se fosse um ídolo, e os fãs. O aeroporto fica lotado em cada cidade que ele visita. Olha, até onde vai esse mito Bolsonaro? Olha, eu acho que ele representa, sem dúvida nenhuma, um voto meio de protesto. Esse protesto vem, primeiro, na minha opinião, de uma parte desse segmento muito conservador, que existe em qualquer sociedade e aqui no Brasil também, após um governo progressista, em que, portanto, se contrapõe a esse modelo de sociedade que eles desejam. Mas, por incrível que pareça, as pesquisas revelam que uma parte de pessoas que votam em Lula também se dispõe a votar nele. Por quê? Eu imagino que porque estejam frustradas com o fato de Lula estar numa situação de dificuldade de ser candidato, e pense no primeiro que ele pode votar por protesto. Além disso... Não é uma contradição? Não pode o Lula e vai no anti-Lula? É, porque nem sempre essas pessoas percebem o ambiente ideológico da diferença. Depois tem uma base de jovens na campanha dele, que são jovens que nunca ouviram falar. Ouviram falar, ouviram, nos livros, na escola, provavelmente, mas que não viveram um país sem democracia. Então, idealizam o que pode ser um país sem democracia, acham que isso pode dar ordem, quando, na verdade, nós sabemos que não dá ordem à falta de democracia e de participação. Então, a senhora considera que, com o Bolsonaro, o Brasil volta à ditadura? Eu acho que, com o Bolsonaro, o Brasil volta a um... faz um retrocesso político, econômico e social muito grave. E eu não acredito que ele ganhe as eleições. Eu acho que ele será um movimento, assim, desse processo. Há um acrescimento da violência no país. Isso é preciso ser analisado. É preciso que os governos deem real solução à parte dessa violência. Uma parte dessa violência só se resolve com projetos e investimento social grande. Está provado no mundo. As pesquisas da ONU, dos estudiosos, mostram que o aumento da desigualdade e da pobreza leva a um aumento da violência. Então, não se pode oferecer uma saída à violência apenas com mais penalidade na justiça. Ou mais armas. Ou mais armas. Ou aumento de pena. Isso não tem resolvido no mundo inteiro. Não apenas no Brasil. E, com o aumento da violência, a sociedade exige mais segurança. Se aumenta a segurança, se investe num aumento de carreiras militares, que, nesse momento, também se identificam corporativamente com ele. Mas eu noto, por exemplo, que há uma pequena adesão das mulheres à sua campanha. A senhora apostaria numa união da esquerda, ou de parte dela, em torno do nome do Ciro Gomes, já no primeiro turno? Eu, pela observação que tenho da política, acho difícil. Embora ache que nós devêssemos ter, não dois ou três candidatos, neste momento, nós deveríamos buscar, claro que a candidatura de Boulos é importante, a candidatura de Manuela também é importante, mas que ela pudesse existir agora e, num cenário mais adiante de Ciro, nós pudéssemos tentar unir todos numa candidatura única para enfrentar e consolidar um projeto nacional. Isso, no entanto, não está muito claro, porque também a direita está muito fracionada. Isso permite também o fracionamento da esquerda neste momento agora. Nessa perspectiva de união, como o Matheus falou, não seria o nome mais palatável para ambas as correntes o de Ciro Gomes, por ser o mais experiente, por já ter transitado em outros partidos, por ter sido ministro, por ter uma carreira política de executivo e de senador também, ele não tem... O tecido de partido de direita, de centro e de esquerda. Ciro, eu não tenho dúvida, é um grande político, um administrador reconhecido no seu estado, aliás, que tem uma marca no estado, que é a educação, a melhoria da qualidade da educação pública no estado do Ceará, é uma marca do estado, desde sua administração até os dias atuais. E, no entanto, eu acho que, se ele objetivamente ainda não é esse candidato, deve ter razões para isso. Quais são as razões? As dificuldades de sua característica pessoal, de construir cenários de agregação, tudo isso... Essa frase bonita é para dizer que ele é truculento? Não, eu não acho que ele seja truculento, ele é um homem de posições fortes, e isso, em muitos momentos, leva a dificuldades de agregar. Ciro Gomes é machista? Não acho Ciro machista, eu acompanhei... Acho que Ciro teve uma frase machista naquele... Que ele nem teve... É isso que eu digo, machismo é tão inconsciente que as pessoas, às vezes, expressam de uma maneira inadequada. Mas as mulheres de Ciro, as duas que conheci, tanto a primeira Patrícia, mãe de seus filhos, quanto Patrícia Pilar, eu vivi e conheci relacionamentos muito companheiros. E Patrícia Pilar, me lembro, na campanha, Ciro era candidato a presidente da República e viu um Ciro Gomes largar a sua campanha de presidente para se dedicar ao tratamento de sua mulher, que naquele momento recebia e começava um tratamento de câncer de mama. Então, essa postura de alguém que é capaz de renunciar a uma disputa de espaço de poder, que é muito próprio da cultura machista na nossa sociedade para se dedicar à sua companheira, isso chama a atenção de uma outra postura. É claro que o machismo, antes de tanto, está muito presente na política, inclusive nas campanhas e entre os progressistas. Nós, feministas, não achamos que a esquerda acabou com o machismo, não. O machismo está presente entre nós, está presente na nossa cultura, inclusive nas mulheres. As mulheres têm e demonstram a prática também machista. Muitas mulheres já buscam e se identificam com companheiros que têm um pensamento mais machista. Acham que ser machista é ser macho, de fato, macho no sentido da virilidade, o que é um grande equívoco em todas essas posições. Estamos com a senadora Alice da Mata, o tempo está curto aqui, né, Gabriel Carvalho? Mas eu preciso falar com José Kleber, com Fael Tevez, com Samanta Uchoa, Luciano Carmo, Lena Souza e Eressiva. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Eu quero fazer algumas perguntas rapidinhas. O Ciro Gomes, que foi mencionado aqui pela senhora, está sofrendo aí um processo de assédio, de sedução dos democratas. Eu não imaginava isso. A senhora imaginava isso? Eu não imaginava e espero que Ciro não se deixe levar por esse assédio. Eu acho que o Brasil precisa de uma candidatura de centro para a esquerda para retomar um programa de investimentos no combate à desigualdade social e a forte investimento em políticas sociais no nosso país. Os democratas já demonstraram na sua atuação no Congresso Nacional que tem contradição com isso, defenderam posições diferentes dessas, defenderam inclusive posições contra a cota para negros, chegaram a entrar no tribunal questionando a cota para negros nas universidades e outras, nas repartições públicas. Eu acho que isso é um atraso político e me distancio muito de Ciro no momento em que ele admite esse tipo de apoio. Ciro começou no PDS. Não podemos esquecer. Tem essa ligação histórica. Agora, a senhora também foi paquerada pelos democratas recentemente, que eu sei, eu vi o senhor José Ronaldo, pré-candidato a governador, o senhor José Carlos Aleluia, deputado federal, que já subiu muito palanque para também discutir com a senhora. Todos os dois fizeram elogios à senhora recentes na esteira de Jutaí Magalhães Júnior. Foi difícil escapar dessa paquera? Não, não tive nenhuma dificuldade, porque na verdade é natural isso na política. Quando uma liderança de um grupamento, como nós estamos no governo, demonstra alguma discordância de uma posição importante do governo, é natural que os outros façam a seno. Mas eles próprios, inclusive o prefeito Assemi Neto, ele próprio declarou que, apesar de considerar positivo, eu nunca tinha admitido isso. Todo mundo me conhece na Bahia, sabe meu posicionamento, é muito claro do ponto de vista ideológico, e eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. É, a senadora Alice da Mata até me pegou de surpresa aqui, porque cortou peritoriamente, viu Felipe Campos? Não tem chance aí, viu? Você que está tentando que Aleluia se aproxime de Alice da Mata, ela já está cortando esse namoro bem antes de nascer. Mas eu não posso encerrar essa entrevista, viu senadora? Falando de uma figura que é muito mais do que um político, e a senhora citou meus pais aqui, eu realmente preciso agradecer, Chico Reis e Celeste Reis, agradeço aos dois pela educação política e pela forma como eles me fizeram apreciar uma figura que é muito mais do que um político, é um ícone chamado Francisco Valdipires, que faleceu recentemente e nos deixou. E a senhora tinha uma ligação muito próxima, não só política, mas afetiva, familiar, com essa figura pública das mais relevantes do Brasil. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa perda. Sem dúvida, foi uma grande perda para a Bahia. Valdir foi um ícone da nossa luta democrática. Valdir chegou aqui, eu me lembro, eu era estudante, e eu ouvia falar de Valdir, porque, como você sabe, meu pai também era um militante político grande. Em 1964, eu tinha sete anos de idade. Em 1962, cinco, portanto, não tinha dimensão da política. Mas ouvia falar de político o tempo todo. E, é claro, a derrota de Valdir sempre foi relembrada na minha casa, falada, contada. E eu vim para a universidade em Salvador, e militando aqui no movimento estudantil, vi também a movimentação nossa pela anistia, os grandes políticos brasileiros que estavam fora do Brasil. Arraes, Brizola, Valdir, que eram ícones eleitorais. Arraes tinha saído do governo. Brizola também, não é? Na resistência ao golpe. E Valdir, o único deles que havia perdido a eleição, mas que perdeu a eleição por 3% dos votos, com a campanha acirrada e muito dura naquele período. Então, todos tínhamos a expectativa de quem era Valdir Pires. E a primeira vez que eu vi Valdir falar foi na Associação dos Funcionários Públicos da Bahia, que era um local da nossa resistência. E Valdir chegou acompanhado de Filemón Matos, Marcelo Cordeiro e Domingos Leoneli. E participou de uma reunião que eu não me lembro mais qual era a razão. Talvez tenha sido o Congresso da Anistia que ia acontecer na Bahia. E ele fez um discurso tão impactante daquele momento. Aquele raciocínio que não parava, em nenhum momento, a fala, e cada vez mais brilhante, me emocionou e me deixou totalmente vidrada, como nós dizíamos, naquela figura que foi Valdir. E, a partir dali, Valdir começou a circular na Bahia, nos ambientes democráticos, no MDB. Depois veio o PMDB, com a vinda do doutor Roberto Santos. Valdir foi essa expectativa nossa da retomada de uma liderança que defendia as reformas de base no Brasil e a representasse aqui na Bahia. Então, Valdir foi isso, representou isso para nós. Foi uma campanha. Essa TV também participou desse momento, porque nós fomos juntos à Brasília lutar pela TV Aratu, por seu fortalecimento. Eu me elegi pela primeira vez deputada constituinte com Valdir, participei daquela campanha, que foi a coisa mais bonita da luta democrática da Bahia. As pessoas, eu me lembro que o último comício de Valdir, se não me engano, foi em Valência, e as pessoas esperavam o comício acontecer até às seis horas da manhã. Não houve, é claro que o momento político é hoje, o palanque eletrônico é que se comunica hoje. Naquele tempo era campanha de comícios. Corpo a corpo. Comícios de milhares de pessoas que esperavam Valdir de dez horas da noite até duas, três horas da manhã. Houve comícios em que a gente chegou três horas da manhã numa cidade. Eu, que era peixe pequeno, falava no início do comício, ficava ali esperando o Valdir chegar, gente como que falando só para aguardar o Valdir chegar, quatro horas, cinco horas, e o povo na praça, chovia e o povo com guarda-chuva, com sombrinha. E aquele jingle de Valdir, um queiroz maravilhoso, a Bahia vai mudar, trabalhando com o Valdir, emocionando as pessoas. Então, realmente, foi uma campanha belíssima. A Valdir ganhou com 1 milhão e 680 mil votos no primeiro turno. Ninguém esperava aquilo. E aconteceu. Se esperava que Valdir ganhasse. A campanha demonstrava que Valdir ganharia. As piadas do momento eram interessantes. As pessoas iam para o lado do PDS, de Antônio Carlos, etc., e faziam aquelas feijoadas grandes. E eles diziam, olha, teve não sei quantas pessoas. E o povo brincava, dizia assim, já comi, já bebi, vou votar em Valdir. A pessoa que ia, porque havia muito controle político ainda, muito controle nos funcionários públicos que participassem de campanha de Valdir. E o povo dá o seu jeito de resolver a questão de não dizendo o seu voto e votando na hora H. Então, é uma grande perda para a Bahia Democrática, esse ícone. E eu tive a satisfação de receber o voto de Valdir, o apoio de Valdir, na nossa campanha daqui de Salvador. E me lembro bem, estou procurando essa foto, que foi Valdir, se não me engano, saiu na tribuna e na tarde, Valdir me entregando uma rosa, porque, na época, ele estava no PDT de Brizola e o símbolo do PDT é uma rosa vermelha. E ele me entregava, a minha, a Bete, uma rosa vermelha. Ele foi um parceiro e adesão de Valdir e foi fundamental para a minha vitória. Ele veio trazendo também Bete, que virou a minha vice. E realmente é um bom simbolismo que representa muito do caráter, da personalidade desse homem, a gentileza, a generosidade, principalmente com o que tratava os mais jovens. Com essa lembrança, eu vou encerrando essa edição do Linha de Frente, reforçando a participação de vocês aqui é fundamental. E sempre que tem uma conversa com a senadora Litz da Mata, a gente recebe um brinde de cultura e de política e contribui e compartilha com todos vocês a missão aqui, agradecendo também a referência Aratu, uma emissora sempre democrática, principalmente do ponto de vista da política. Senadora, boa sorte. Eu é que agradeço essa dose de juventude que eu recebo aqui com vocês. Vamos acompanhar atentamente os próximos passos da senadora Litz da Mata nessa pré-campanha 2018, eleições de 2018, escolha Aratu e confirme. Agradecendo a todos. Gabriel Carvalho, obrigado. Eduardo Souza, mais uma vez um guerreiro. E Matheus Carvalho, o homem da Copa do Nordeste, contribuindo sempre aqui com doses generosas de conhecimento político. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.